Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Redrez, estamos aqui na sexta rodada da primeira Copa Basp, estou trazendo essa série desse torneio que eu estou participando pelo grupo da Basp aqui no site lixess.org e é o seguinte galera, tivemos até a rodada 5 o primeiro turno e hoje iniciamos aqui o segundo turno, nos jogos de volta, então quem jogou de brancas agora vai jogar de pretas, tá bom? E vamos lá, começando aqui no grupo A, antes de começar, inscreva-se no canal, deixa seu comentário, seu like, seu comentário é muito importante, tá bom? Me segue também lá no Instagram, Chess Xadrez Redrez, segue lá seu apoio, sua curtida é muito importante, beleza? Lembrando que esses vídeos desse torneio especificamente, até a rodada 10 não terão análises, são apenas resumos das rodadas, tá bom? E a partir das quartas de final, eu vou entrar nas análises de cada partida, tá bom? De uma maneira mais aprofundada, e a gente vai ver como é que se desenrolou esse torneio, tá certo? Sem enrolação, vamos lá, ó. Grupo A, aqui a gente tem Joséano contra Vicente, os irmãos aqui, Joséano contra Vicente. Grupo A, rodada 6, Joséano de Brancas começa aqui com E4, vamos passando aqui rapidinho. Aqui o Joséano, Joséano jogando de Brancas, deixou a torre dando bobeira aqui, ó. João, jogou peão A4. Opa! Joséano tentou dar um duplo aqui. Como é que a gente tá aqui, ó? 7 peões pro Vicente, contra 6 pro Joséano. A torre ainda não jogou, o cavalo ainda não jogou. Aqui tá melhor pro Vicente, hein? Ganhou mais um peão. As peças do Vicente com mais atividades. Aqui o Vicente fez certo, ó. Tá com vantagem, material, quer levar pra um fio vantajoso. Começa a trocar peças. Avançando aí com os peões, peões passados. Aqui ficou difícil pro Joséano, hein? E aqui, ó. Aqui o tempo do Joséano acabou. Mesmo assim, era uma baita vantagem aqui pro Vicente. Ponto pro Vicente. Começando aí essa sexta rodada. Com o pé direito, esse retorno, né? Agora o Vicente jogou a primeira de Brancas, agora jogou de Pretas. Contra o Joséano e venceu novamente, ó. No outro jogo do Grupo A, a gente teve a vitória do Luiz Horácio contra o Marcos. Marcos, saúde! Vamos lá, Luiz de Brancas. Vamos ver como é que se desenrolou essa partida. Marcos desenvolvendo o Bispo em fianchetto. Aqui o Marcos chegou até um... Um pouco de domínio aí no meio-jogo. Mas agora se aproximando do final, o Luiz Horácio teve... Tomou conta do jogo aí. Ganhou peça. Aliás, ganhou peça não, desculpa. Vi errado. As peças estão melhores posicionadas. Agora sim, ganhou peça. Estava vendo essa jogada aqui, ó. Agora ganhou o cavalo. Agora aqui já era, né? Um Bispo... Aqui fez oposição. O rei do Luiz Horácio vai ganhar esses peões. Vai ficar com três peões passados. Aqui não dá mais, né? É que o Marcos abandonou. Ponto pro Luiz Horácio nesse Grupo A. Vamos pra próxima aqui, ó. Grupo B. Elton Novaes contra Elielson. Mais uma disputa aí de irmãos, hein? Até agora nessa competição... O... O Elielson não ganhou nenhuma, viu? Será que agora vai ser o... Vai ser a vez dele? Vamos ver como é que se desenvolveu essa partida. Elton de Brancas começa com E4. O Elielson vai pra defesa siciliana. E o Elton logo de cara já perde um Bispo. Entregou aqui o... Deixou o Bispo solto. O Elielson com esse cavalo aqui parece a defesa da Lequine. Tentou trocar os cavalos. Mas agora ganhou uma peça. Tenta trocar pra levar pra um final. Aqui o Elielson... Tava com vantagem, deixa eu voltar aqui um lance... 3.3 de vantagem pras pretas. E aí o Elton atacou aqui o cavalo do Elielson. Ele capturou o peão. Não entendi essa jogada. Não vi qual que era... Qual que era o ponto todo. Se tinha algum tático aqui. O que ele ficou com medo na hora. Vai ser que ele fez esse blanda e a vantagem foi pro... Pro Elton, hein? Nossa Senhora! Aqui o Elton poderia ter continuado com tudo aqui, ó. Capturando aqui. Mas não foi assim que seguiu. Novamente, poderia ter ganho uma peça aqui, ó. Capturando esse Bispo. E agora o Elton perdeu a dama. Eita, nós... Tava com uma vantagem aqui grande. E aqui, checkmate. Elielson ganhou a primeira dele no torneio, hein? Justo contra o irmão. É isso aí. Primeira vitória do... Do administrador do campeonato. É isso aí, Elielson. Essa aqui, com certeza, ele vai comentar aqui no YouTube, hein? No outro jogo do Grupo B... Nessa rodada eu tava de bye. O outro jogo do Grupo B a gente teve o... Professor Gilmar Cássio... Contra o Casparo Ches. O Souza. Gilmar de Brancas. Começou com o peão-dama, ó. Eu pensei que aqui ele ia fazer o... Sistema London. Jogar o Bispo aqui em F4. Não foi assim que seguiu. Aqui eu pensei que ele ia capturar de Bispo também. Ele capturou de peão. Ficou com o peão dobrado. O rei... Se ele fizer o grande rock, tá exposto. Se ele fizer o rock pequeno, também fica meio exposto. Não entendi essa captura aqui do... Do Gilmar. Acho que ele ficou com medo desse cavalo. Como esse peão vai cair? Ele ficou com medo, de repente... De perder o Bispo. Não sei qual que foi o... Qual que foi o lance que o Gilmar pensou na hora. Mas de qualquer forma, o Souza foi lá e ganhou esse peão. E aqui o Gilmar fez um rock. Aqui dava pro Souza... Ganhar a dama. Que ele dava cheque. E capturava a dama na sequência. Mas ele não seguiu assim não, hein. Ele fez o rock aqui nesse lance. Falou, não, a dama eu não quero, não. Só que aí... O Gilmar insistiu. Insistiu tanto... Que aí o Souza falou, não, agora eu vou capturar a sua dama. Aí deu um duplo aqui. Opa, desculpa. Aí deu um duplo aqui. Eita. Agora vai. Deu um duplo aqui. Ganhando a dama na sequência, hein. Agora ficou difícil aqui pro Gilmar, hein. Agora perdeu a torre, que tava cravada. Ameaçou aqui. Agora ficou difícil pro professor, hein. E aqui o Souza tinha mate em um. Só que aí ele resolveu trocar tudo. Ele falou, não, mate assim não vai ter graça. Então ele falou, não, eu quero todas as peças do meu adversário. E aí pra tirar onda ele ainda promoveu pra torre. Falou, não, eu vou fazer o mate da escada aqui. E assim ponto pro Souza, ponto pro Caspar Oches. Agora, no grupo C aqui, galera. Lembrando mais uma vez, você que é novo aqui no canal, você que não acompanhou o resumo das outras rodadas. Até a rodada 10 é um resumão. Não tô fazendo análise das partidas, tá bom? Então aqui a gente tá vendo um resumão das rodadas. Hoje é rodada 6. Aqui agora temos no grupo C, ó. A gente teve a desistência do Maicon. Então o seu Nelson, que é o Vou Perder Todas, ganhando ponto aí por W.O. E no outro jogo do grupo C, a gente teve o jogo entre Miguel de Brancas contra o Adrian, que é o Ishan Seven. Ishan Seven lá no... de jogando de pretas. Aqui, até esse ponto aqui tava dando... a Enginho tava dando 2.0 aqui pro Miguel. Miguel muito bem aqui. O rei do Adrian já tá meio exposto. O Miguel já defendeu bem o rei aqui, já fez o Roque. Só que aí a partir desse momento aqui, galera, a partir desse lance, ele poderia ter trocado as damas aqui. Ou, como a Enginho sugeriu, ter voltado a dama pra cá. Ele jogou a dama aqui pra E5. E aqui a vantagem já começou a ir toda pras pretas. Ele deixou a torre, ele perdeu a torre. E aí o Adrian começou a caçada a dama do... a dama do Miguel. E agora com a peça... com a peça a mais é só trocar peça, tentar avançar aí com os peões. Agora não tem muito mais o que fazer, viu? Agora ficou difícil aqui pro Miguel, hein? É, aqui depois desse avanço aqui em H3, aí já não tinha muito o que fazer. Aí o Miguel desistiu. Ponto aí pro Adrian. Ponto importante aí na sexta rodada. Agora começando o grupo D. Anderson Muniz contra o Idalécio. O nick do Idalécio é o nome dele ao contrário. Oi, Selad. Até nas resenhas que eu faço um texto lá no... a resenha em xadrística de cada rodada. Falo que é o cara do contra. É o Idalécio. Vamos lá. Anderson de Brancas. Começou aí com o lance do Bob Fischer. E o jogo já tá dando melhor pras pretas aqui depois desse... Opa, desculpa aí, galera. Deixa eu baixar aqui. Aí. Melhor pras pretas depois desse lance. Até aqui tava equilibrado. Mas depois desse avanço aqui, o gráfico já... já dá vantagem pras pretas. Aqui o Anderson perdeu o cavalo. O que ficou difícil, hein, pro Anderson? Perdeu a torre. A outra torre não tá jogando. Perdeu a dama. Ficou complicado, hein? Ele fez bem aqui. Foi esperto. Já deu uma casa de fuga pro rei, né? Pra não levar o mate do corredor. Aí foi só... Avançar com o peão. Podia até... Vim com o rei aqui. É que não precisava, né? Depois, futuramente, podia trocar a dama na torre. E foi de uma maneira mais segura aqui. Porque avançou o peão. Aqui já era. Fez duas damas. E aqui ele tinha mate em um. Aí o Anderson desistiu. Ponto pro Idalécio. É isso aí. E fechando aqui a sexta rodada. Tivemos o jogo entre Jorge Fernandes. Jorge 38 contra Moab G3. É o Jorge aí contra o Moab. Jorge de Brancas. Inclusive, galera. Esse vídeo... Aliás, esse vídeo não. Essa partida tem uma análise dela lá no... No canal do Luiz Horácio. Tá bom? Eu vou deixar no... Na descrição desse vídeo, tá bom? Pra você assistir essa análise. Ficou muito legal. Ficou bem bacana. E acompanha. Segue lá. Se inscreve aí no canal do Luiz Horácio também. Ele tá fazendo um conteúdo nota 10, hein? Vamos lá, ó. O Jorge começou aqui com um peão-dama. Aqui o gráfico tá dando 1.9 aqui. A leve vantagem pras brancas. Mas aqui, ó. Já tá dando a posição zero. Posição equilibrada. E aí as pretas começam a ficar melhor. Esse cavalo perigoso aqui. E aqui, ó. O Jorge no lance... Deixa eu voltar aqui. No lance 28, no lance 29, aliás. Comete esse blunder aqui. E aí o Moab com... Tava quanto aqui o Moab de pretas? 11 minutos e 40 no relógio. Aí o Moab não perdoou aqui. O Moab deu esse duplo. Aí foi fatal, hein? Ganhou a torre. Ganhou peça aqui. Aí ficou difícil pro Jorge, hein? Trocou peça. Saiu aqui nessa posição, ó. Jorge só com bispo. O Moab com bispo, cavalo e torre aqui. Jorge desistiu. E é isso aí, galera. Com esse jogo, a gente encerra aqui a sexta rodada. Primeira fase aí quase acabando. Vamos até a rodada 10. Tá bom? Depois temos quartas de final, semifinal. As quartas de final, elas vão ser disputadas com os dois melhores de cada grupo, tá bom? E aí a gente já vai trazer análises detalhadas. Vendo de que maneira a galera ganhou aí. O que poderia ser feito. Tá bom? E é isso aí, ó. Segue lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal também. Ativa o sininho. Deixa aí nos comentários, tá bom, galera? Se inscreve aqui no canal, galera, seu comentário, seu like é muito importante pra que eu possa aprimorar cada dia mais o conteúdo do canal, beleza? E é isso aí, então. Tchau, xadrez, arredrez. Valeu!